Música Homem reconhecido pela vítima em maca de hospital, três meses após o crime de roubo, é absolvido pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. A vítima foi assaltada por três indivíduos, mas não conseguiu fazer retrato falado deles, nem reconheceu fotos apresentadas na delegacia na data do roubo. Só disse que aparentavam ser menores de idade. Depois de três meses, a vítima informou à delegacia que viu um dos assaltantes, com 27 anos na época dos fatos, em uma maca de hospital. Na ocasião, mostraram de novo algumas fotos. E a vítima garantiu reconhecer o réu, mantendo a afirmação em juízo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a condenação, avaliando, entre outros fundamentos, que as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal seriam mera recomendação e não uma exigência. Assim, não haveria nenhuma nulidade no reconhecimento feito pela vítima na delegacia. De acordo com o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, o reconhecimento fotográfico deve ser acompanhado por outros indícios a serem confrontados na fase judicial. A sexta turma aplicou, então, jurisprudência recente do próprio STJ, segundo a qual os procedimentos descritos pelo Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas não são simples recomendações do legislador, devendo necessariamente ser cumpridos, pois configuram a garantia do direito de defesa para quem é suspeito da prática de um crime. Com isso, o colegiado concedeu a ordem de habeas corpus para anular o processo e absolver o réu.